Oi, pessoal! Aqui é a professora Simone Eleutério, e hoje eu vou trabalhar com vocês esse cestinho, esse cachepô em crochê, trabalhado no fio de malha. A seguir, eu passo a lista de materiais. Antes disso, eu aproveito pra convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal, pra que você se inscreva e receba aulas e dicas como essa, toda semana. Pra trabalhar o meu cachepô, o meu cestinho, eu vou usar o fio trama, a malha trama da Círculo, a malha premium. Vou usar um fundo pra cesto e agulha número 5,5. Tanto os acessórios, agulha, o fio trama e o fundo pra cestinho, a base pro fundo do cachepô, você encontra com ótimos preços na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar pra vocês aqui em cima, e vou deixar também aqui embaixo, no box de informação do vídeo, o site do Mega Armarinho, www.megaarmarinho.com.br. Corre lá, que você já garante o seu material. E agora, vamos pra aula. Essa é uma base que tem 10 centímetros de diâmetro. Lembrando que você vai poder trabalhar o seu cesto, o seu cachepô, do tamanho que você queira. É só mudar o tamanho da base, maior, menor, conforme o que você vai usar também. Ah, eu vou colocar um vazinho, ou então, de repente, eu vou usar ele como cesto, eu quero maior, menor, você que escolhe. Então, eu venho, passo a agulha e vou pro preenchimento do fundo. Eu deixo ali uns 10 centímetros, busco o fio e puxo ele aqui por dentro do espacinho. E fecho como se eu tivesse feito uma correntinha, ele ainda fica solto, depois eu arremato no final. E eu vou trabalhar dessa forma, prendendo agora como se eu fizesse um ponto baixo em cada espacinho desse. Venho, um ponto baixo, busco a laçada e fecho com um ponto baixo. E circulo toda a carreira dessa mesma forma, fazendo um ponto baixo em cada espacinho de base. Cheguei no último espacinho, venho, passo a agulha por dentro do primeiro pontinho que eu fiz e fecho com um ponto baixíssimo. Já preenchi toda a volta, agora eu faço um ponto baixo pra cada ponto de base. Essa carreira é uma carreira de nivelamento. Faço uma corrente e eu vou pegar aqui só na alcinha de trás e faço um ponto baixo. Vou trabalhar dessa forma por toda a carreira. Eu pego na alcinha, deixo aqui a primeira laçada, pego na segunda e na terceira alcinha, que é esse relevinho que fica logo atrás. Por que que eu pego essas duas alcinhas? Fica mais reforçado, ele já vira com mais facilidade pra subir a base e o acabamento fica bem melhor também. Então, ó, passo, tenho as duas alcinhas do ponto baixo, eu deixo a primeira, pego na segunda e quando eu olho logo atrás, eu tenho a terceira laçadinha. Busco a laçada e fecho com um ponto baixo. Dessa forma por toda a carreira. Cheguei ao final da carreira, o último ponto, um ponto baixo na alça de trás. Aliás, quando eu olho, o primeiro ponto da próxima carreira é um ponto baixo também na alça de trás. E ele tem que ficar assim mesmo, começar com baixo e terminar com baixo, porque agora eu vou alternar. Eu só tenho essa preocupação nessa segunda carreira. Depois ele sempre vai dar certo, ou seja, ele sempre alterna de forma correta. Então, fiz o baixo, eu sei que o próximo, ó, é o alongado. Então, daqui pra frente, eu sempre tenho, onde eu fiz o alongado, eu faço baixo na alça de trás e onde eu fiz o baixo, eu faço o alongado. Onde eu fiz o alongado, eu faço baixo na alça de trás e onde eu fiz o baixo, eu faço o alongado. Agora, eu não tenho começo e final de carreira, eu não tenho mais que me preocupar com essa parte onde eu vou alternando os pontos, porque ele sempre dá certinho. Agora, então, é só continuar trabalhando o ponto por quantos centímetros você queira pro tamanho do seu cesto, do seu cachepô, o tamanho, a altura desejada. Eu vou trabalhar o meu, volto mostrando pra vocês quantos centímetros eu fiz e fazendo o acabamento. Continuei trabalhando a base, trabalhei por 12 centímetros depois do preenchimento do fundo, 12 centímetros de altura. Agora, eu vou começar a fazer o acabamento e eu finalizo a carreira, olha lá, bem a minha pontinha inicial, bem na direção onde eu comecei a carreira, onde eu tenho o fiozinho de sobra. Eu também tenho opção, caso você tenha dificuldade pra marcar o começo e final de carreira, de usar um marcador de pontos ao longo da confecção da base. Depois que eu atingir o tamanho ideal, eu venho no próximo ponto e faço um ponto baixíssimo. E eu vou caminhar trabalhando em pontos baixíssimos, trabalhando só na alça de trás do ponto. Então, eu fico com esse relevo na alcinha da frente. E assim eu venho, um ponto baixíssimo pra cada pontinho de base. Fazendo o baixíssimo bem soltinho, pra que ele não retrai o ponto, não vá retrair o ponto, e ele não tem uma diminuição na abertura do cachepô. Então, venho bem soltinho, ó, dou uma puxadinha e trabalho toda a volta dessa mesma forma. Já contornei toda a base. Agora, eu faço a última carreira de acabamento da seguinte forma. Vou fazer uma correntinha, próximo ponto, só na alcinha de trás, eu trabalho um ponto baixíssimo. Uma correntinha, próximo ponto, só na alcinha de trás, faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha, próximo ponto, na alcinha de trás, faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, sem pular nenhum ponto de base, até circular toda a carreira. Olha que acabamento delicado. E como pegamos na alcinha de trás, nas duas carreiras de acabamento, eu fico com esse detalhe bem bonito e bem delicado. E a última carreira dá esse detalhe ainda mais especial. Então, eu vou circular toda a base, volto pra fazer o arremate e já finalizar a aula. Já finalizei toda a volta, chegando aqui no final, depois que eu fiz o último ponto baixíssimo, eu puxo, puxei, viro pro lado avesso e trago esse fiozinho por dentro do próximo pontinho. Então, eu venho, busco o fio trazendo ele aqui pro lado avesso do trabalho. Quando eu tenho o meu fio aqui no avesso, eu venho trazendo ele por dentro das laçadinhas do ponto, um pouquinho mais pra baixo. E cada vez que eu trago esse fiozinho que eu estou arrematando aqui pra baixo, ó, que eu tenho um que eu tive uma emenda durante o novelo, eu vou repetir a mesma coisa. Então, eu venho com a cola pano ou cola de silicone líquida e eu vou passar ali, ó, bem por dentro do ponto. Aí, trago ele um pouquinho mais pra baixo. E aquela cola, ela já penetra ali entre os pontos. Faço novamente, então, ó, puxei por dentro dos pontinhos, pego a cola, por dentro dos pontinhos... Solto e a cola já ficou lá por dentro. Depois disso, é só cortar o fio bem rente. Então, eu não dou o nó. Como a malha, ela é mais grossinha do que os fios de algodão, esse tipo de arremate garante que eu fique com um acabamento bem bonito e ele não fique com marcações do arremate. Bem, pessoal, e eu tenho aqui o meu cachepô prontinho, o meu cesto, o que você preferir usar da forma que você prefira usar o seu cestinho ou o seu cachepô na decoração. Eu espero muito que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. Tchau, tchau! 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 Tchau!